Música Neste domingo, a comunidade de Timbaúbas recebe Gestos pra vida, precisamos Gestos pra vida Um beijo, um abraço, muito podem fazer Um projeto voluntário de ação social Será o dia inteiro de atendimentos, brincadeiras, corte de cabelo e muitos brindes para a comunidade É neste domingo, dia 4 de dezembro Pela manhã, a partir das 8 horas, haverá palestras com o Conselho Tutelar e a Nutricionista Lame com as mães A tarde, a partir das 2 horas, haverá brincadeiras, gincanas e sorteios de muitos brindes E durante todo o dia, haverá corte de cabelo para todos os moradores É neste domingo, dia 4 de dezembro, na Escola Municipal de Timbaúbas Gestos pra vida São a receita Contra o estresse e a dor Gestos pra vida Para a visão E um aperto de mão Projeto Gestos pra vida Participe Esse gesto é pra você Gestos pra vida Neste domingo, a comunidade de Timbaúbas recebe Gestos pra vida Gestos pra vida Um projeto voluntário de ação social Será o dia inteiro de atendimentos, brincadeiras, corte de cabelo e muitos brindes para a comunidade É neste domingo, dia 4 de dezembro Pela manhã, a partir das 8 horas, haverá palestras com o Conselho Tutelar e a nutricionista Lani com as mães A tarde, a partir das 2 horas, haverá brincadeiras, gincanas e sorteios de muitos brindes E durante todo o dia, haverá corte de cabelo para todos os moradores É neste domingo, dia 4 de dezembro, na Escola Municipal de Timbaúbas Gestos pra vida Projeto Gestos pra vida Participe Esse gesto é pra você Gestos pra vida